O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em parceria com a Polícia Militar, cumpriram nesta quinta-feira, dia 10, um mandado de busca e apreensão contra um policial. A ação faz parte da Operação Términos 2, que tem como objetivo investigar e reprimir a prática de crimes por integrantes das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais. De acordo com o GAECO, os mandados de busca e apreensão são cumpridos contra um agente integrante das Forças de Segurança Pública do Estado. Ele é suspeito de envolvimento em atividades de natureza criminosa em Uberlândia e região. O grupo não informou a natureza do crime praticado pelo policial em questão. A operação contou com três promotores de justiça, 20 policiais militares, além de agentes do Ministério Público Estadual. As investigações ainda seguem.